Lei sancionada por Lula pode fazer com que uma piada tenha uma pena maior do que um roubo e que necessariamente tenha uma pena maior do que um furto e que mais do que isso... O humorista que faça essa piada fique proibido de promover novos shows ou participar de atividades culturais durante três anos. Você já começa o governo com os atentados mais brutais contra a liberdade de expressão, especialmente contra o humor. E mais, a pena aumenta caso a finalidade seja o humor, caso a finalidade seja a descontração. A própria lei fala disso. Nós vamos destrinchar o trecho dessa lei aqui nesse vídeo pra vocês. Logo depois, se você se inscrever no canal, clicar no sininho pra você receber as notificações. Também você entrar no Clube MBL pra receber os bastidores, pra receber as informações em primeira mão. Então, vamos lá. Vamos ler o texto da lei. Primeiro ponto. Você inclui na legislação de crime racial uma série de coisas que antes eram tratadas apenas como ofensa, vão passar a ser tratadas como racismo. Então, injuriar alguém, ofender alguém. Artigo 2º A, ofendendo-lhe a dignidade ou decoro em razão de raça, cor, etnia ou procedência nacional. Ofender alguém com base nisso. Reclusão de dois, ou seja, prisão de dois a cinco anos. Pra você ter uma ideia, a pena de furto é de um a quatro anos. Ou seja, a pena, se você ofender alguém, já vai ser maior caso você furte algo de alguém. Uma desproporção tremenda. Um outro ponto. Pena de roubo. A pena mínima é quatro anos, a pena de roubo. Ou seja, um sujeito que roubou, que ameaçou alguém, que utilizou uma faca, que utilizou uma arma, ou que utilizou, ou que ameaçou uma pessoa, de encher aquela pessoa de porrada, caso aquela pessoa não cedesse aquele bem pra ele. Esse sujeito que roubou uma pessoa pode pegar menos tempo de prisão do que um sujeito que ofendeu uma pessoa. E por que eu tô falando de piada? Por que eu tô falando de criminalização de piada? Porque o artigo 20A diz o seguinte. Os crimes previstos nesta lei terão as penas aumentadas de um terço até a metade, quando ocorrerem em contexto ou com o intuito de descontração, diversão ou recreação. Ou seja, claramente falando de piada. No stand-up. Procedência nacional. No stand-up. Eu faço uma piada com o argentino. Eu faço uma piada com o português. Eu posso pegar... A gente tá falando de metade da pena. Então, a pena máxima é de 5 anos. Posso pegar 7 anos e meio de cadeia. Porque com o intuito, com a finalidade de diversão e de recreação, eu fiz uma piada com o português. Eu fiz uma piada com o argentino. Mais do que isso. Olha lá. Se qualquer dos crimes previstos nesse artigo for cometido... O parágrafo 2A. Se qualquer dos crimes previstos nesse artigo for cometido no contexto de atividades esportivas, religiosas, artísticas ou culturais, ou seja, mais uma vez se referindo a shows de humor e etc. Destinadas ao público, pena de 2 a 5 anos e proibição de frequência por 3 anos a locais destinados a práticas esportivas, artísticas ou culturais destinadas ao público, conforme o caso. Ou seja, o sujeito fica proibido de fazer show e de frequentar show e de frequentar jogo de futebol e de frequentar atividades culturais. Durante 3 anos o sujeito fica proibido dessas atividades. E você inclui também piada, injúria, parágrafo 3º do artigo 140. Se a injúria consiste na utilização de elementos referentes à religião ou à condição de pessoa idosa ou com deficiência, pena 1 a 3 anos e multa. Tudo isso, gente, inafiançável e imprescritível, né? Ou seja, um roubo prescreve e prevê fiança. Se eu coloco uma arma na cabeça de uma pessoa, se eu ameaço a vida daquela pessoa, se eu coloco... Se eu sequestro uma pessoa, se eu vou lá na sua casa e sequestro a sua mãe... A sua mãe. O crime prescreve o meu sequestro. Se o Estado não me punir naquele período de tempo previsto em lei, o Estado não vai mais poder me punir. Ou seja, eu vou ficar livre, impune. O meu crime vai ser esquecido. O meu crime vai ser perdoado. Como é o que aconteceu com o Lula. Demorou muito pra ele ser punido, prescreveu. Ele não pode mais ser punido pelos crimes que ele cometeu. É isso que é prescrição. Quando o Estado perde o que a gente chama de just puniendi. Quando o Estado perde o direito de te punir. Porque ele demorou muito pra te punir, ele perde o direito de te punir. Como se o Estado pagasse pela sua incompetência, em vantagem do indivíduo. Só que pra isso, pra esse caso, pra essa lei, sancionada pelo Lula, assinada pelo Flávio Dino, assinada pelo Silvio Almeida. Os ministros Flávio Dino e Silvio Almeida. Nesse caso, vai ser inafiançável e imprescritível. Então se eu coloco uma arma na cabeça de alguém. Se eu sequestro alguém, peço uma recompensa. Eu tô igualando uma ofensa, uma piada, a um crime, por exemplo. Que é um exemplo de crime constitucionalmente imprescritível e inafiançável. Tortura. Eu tô igualando nesse sentido o ato de fazer uma piada. Então vamos supor, o especial lá do Porta dos Fundos. Que faz piada lá. Eu não assisti, mas parece que faz piada com o cristão, com o Jesus, não sei o que. Que eu, pessoalmente, acho que eles têm completa liberdade pra fazer isso. Têm completo direito de fazer isso. E quem pediu proibição, não sei o que, não tá no menor direito de pedir proibição, de pedir censura. Se você não gosta, se te ofende, se ofende da religião, eu sou cristão. E aquilo, sei lá, às vezes eu poderia assistir e me sentir ofendido. E provavelmente eu não me sentiria ofendido. Primeiro porque eu acho que Deus é muito maior do que qualquer piada que se possa fazer com Deus. Bom, eu assisti a vida de Brian, do Monty Python. Achei engraçadíssimo. E não acho que Deus fica bravo com piadas. Não acho que um sujeito é onipresente, onipotente e onisciente. Deus é uma entidade que está muito acima do que qualquer piada ou ofensa que um ser humano possa fazer contra ele. Mas pra além disso, pra além da questão metafísica religiosa, legalmente eu acho que a pessoa tem que ter o direito de poder tirar sarro, de poder fazer piada de qualquer religião. O que eu acho que vai acontecer? Vamos começar a utilizar seletivamente essa lei. Então, se um cara, né, de esquerda faz uma piada, ah, fala, sei lá, ah, o Bolsonaro, ele tá broxa porque tá velho. Tá usando a condição de pessoa idosa pra fazer piada dela. Ah, mas aí não vai ser considerado. O que eu acho que vai acontecer na aplicação prática dessa legislação. Acho que, como politicamente correto a gente conhece, é um instrumento de destruição utilizado pelas esquerdas pra destruir quem de direita pensa, né, quem pensa diferente deles. Da mesma maneira, acho que essa lei vai ser um instrumento, ah, se eu sou um sujeito de esquerda, eu faço uma piada com o cristianismo, aí eu vou ser impune. Não vai ter essa aplicação dessa lei contra mim. Agora, se eu for um sujeito de direita, ah, vamos supor que o sujeito de direita faça uma piada com candomblé. Aí vai ter a aplicação da lei, o sujeito vai ser punido, e aquilo vai ser considerado racismo. Ah, se eu faço uma piada com algum líder, algum presidente de direita de algum país e uso essa condição, essa procedência nacional do sujeito pra fazer uma piada. Na minha visão, né, você vai ter o uso dessa legislação pra prender o humorista, pra prender o crítico, o que quer que seja, de direita. E o cara de esquerda vai poder utilizar a idade, vai poder utilizar eventual deficiência física, procedência nacional, né, vai poder usar a raça, a cor e etc., tudo que tá previsto aqui na legislação pra fazer piada. Ah, fazer piada japonês, por exemplo. O sujeito pode pegar sete anos e meio de cana de prisão porque fez piada de japonês. E aí vem aqueles movimentos politicamente corretos, né, tosquíssimos, sem representatividade nenhuma na comunidade, vale ressaltar. Mas, né, que eles se autentitulam os movimentos amarelos, né, ah, não pode falar japa, que japa é pejorativo, né, não pode fazer piada, isso reforça a minoria discriminada dos japoneses e etc. Enfim, isso pode dar cadeia, gente. Isso é gravíssimo, é gravíssimo e muito em breve nós vamos começar a ver os abusos. Muito em breve nós vamos começar a ver os abusos, principalmente contra humoristas. Gente, imagina, imagina um show do Léo Lins. Nossa, é assim, vai ser um acúmulo de penas que o sujeito vai ficar preso pro resto da vida. Absolutamente politicamente incorreto. Quem vai no show sabe que são piadas daquela natureza, gosta, ri daquilo, sabe que são piadas, né, ah, ele faz uma piada com uma deficiência física. O sujeito ninguém sai de lá. E os seguidores e os fãs do Léo Lins não odeiam deficientes físicos. Vão lá, sabe que é uma piada com uma finalidade de ser piada, com uma finalidade de fazer rir. Quem quer rir, tem que fazer rir. Não com a finalidade de perseguir alguém, de instituir um preconceito, de instituir uma discriminação contra uma pessoa. Não, uma piada meramente com o intuito de fazer rir. Ah, uma piada com a procedência nacional de alguém, de português. Não com o intuito de instituir um preconceito, uma discriminação contra portugueses. Mas apenas com o intuito de fazer rir. Ou sei lá, contra a loira, ou o que quer que seja. Ou seja, apenas com o intuito de fazer rir. O sujeito vai no show, segue o cara, é fã do cara, por causa daquele tipo de piada. E não vai mais poder frequentar, não vai mais poder haver esse tipo de show. Gente, vamos lá. É questão de tempo, é questão de tempo, até nós termos uma decisão com base nessa legislação. E vamos lá. O Ministério Público, quando agir, e o Judiciário, quando prender, vai ter respaldo legal. Não vai ser culpa nem do promotor, nem do juiz. Nem do promotor que acusar, nem do juiz que mandar prender. Porque isso vai ter um respaldo legal. Ele vai estar aplicando a lei. É importante a gente lembrar isso. Vai ter um respaldo legal. E aí? A gente não vai poder culpar o promotor, o juiz, o policial. Que a gente está falando de crime aqui. Polícia vai institucionalmente agir contra humoristas que fizerem piada. Ah, porque o cara é idoso. Que fizerem piada com determinada religião. E vai ser culpa do delegado? Vai ser culpa do policial? Não. A lei não é uma opção, não é uma faculdade, um poder da polícia, ou do Ministério Público, ou do Judiciário, investigar ou punir aqueles que cometem crimes. Não, é um dever. É um dever punir quem comete crime. Veja só o trocadilho erudito. É dever deles punirem os crimes indiscriminadamente. Ou seja, sem ficar decidindo que crime que eles punem, que crime que eles não punem. Teve a notícia lá, teve um crime? Tem que investigar, tem que punir. E agora é lei. E muito em breve nós vamos ver essa lei ser aplicada. E muito em breve não duvido também que a gente veja humoristas sendo presos. Com base nessa legislação. Esse, meus amigos, é um dos mais graves atentados contra a liberdade de expressão que a gente já viu na história do nosso país. E muito em breve. E muito em breve.